Então, agora nós faremos a prática do ritual de sangue e menla, da Cuidado e Medicina, começando na página 2, o trecho da Padma Sambal. 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 KUSHITO PARA CHINJELO OM HA OM BENZA GURU BE MA DEVA DAI KEN KAYA OBI KENZA OM KAYA OBI KENZA ACHITA OBI KENZA OM SARWA OBI KENZA Mais frente, na página 5, o prestígio do professor de medicina e do professor de famílias. Daqui frente, nos faremos com a melodia. E a melodia é a minha auto-dais. KUSHITO PARA CHINJELO OM 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 Amém. 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 Mais frente na página 9B. A tomada da recurso da Dicita. Amém. 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 Nesum yege suntha tuke ungle uchupe sharcha ge sanke susu shinkha Isepa bhaktun mepa cendane taku namla tempara chiu Nesum yege suntha tuke E aí 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 E aí